Salve, salve, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Gente, tô passando aqui pra mostrar e dizer pra vocês que teremos uma novidade incrível aqui no canal. A partir de hoje, vou soltar pra vocês o vídeo com e o vídeo sem efeito. Como a gente edita e como fica no resultado final. E olha só a outra novidade que eu tenho. Dá uma olhada no tamanho que tá a nossa focuchinha, gente. Vem aqui, focucha. Vem aqui. Olha isso, gente. Olha o tamanho que essa canchona tá ficando. Olha isso. Olha isso, galera. Essa é a nossa focuchinha. Olha isso. Olha a diferença do antes e o depois aqui. Gente, por favor, não se esqueçam de deixar o like. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Isso nos ajuda muito. Compartilha o vídeo com umas duas pessoas. Vai ser top. Fica com o vídeo aí agora pra vocês verem. O vídeo sem efeito e o vídeo com efeito. Gente, é muito legal. Bom vídeo. Eita, deu ruim. A mamãe tá chegando. Samuca do céu, não deixa a mamãe entrar em casa agora de jeito nenhum, velho. Eita, deu ruim. A mamãe tá chegando. Samuca do céu, não deixa a mamãe entrar em casa agora de jeito nenhum, velho. Oxente, meu irmão. Por que não? Tá, nossa. Beleza, então. Corre lá. Arruma a sala. Vai, 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 vai. Oxente, meu irmão. Por que não? Tá, nossa. Beleza, então. Corre lá. Arruma a sala. Vai, 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 vai. Por que eu esqueci de arrumar a sala? Eu vou correr lá dentro pra ajeitar. Enquanto isso, não deixa ela entrar. Não deixa. Por que eu esqueci de arrumar a sala? Eu vou correr lá dentro pra ajeitar. Enquanto isso, não deixa ela entrar. Não deixa. Ai, que eu tô morrendo de dor de barriga. Meu, espero que os meninos tenham deixado aquela sala super arrumada. Ai, que eu tô morrendo de dor de barriga. Meu, espero que os meninos tenham deixado aquela sala super arrumada. Nossa, que sala bagunçada. Eu preciso correr. Galerinha, pra poder dar tudo certo, já curte esse vídeo, por favor. Vamos arrumar, né? Nossa, que sala bagunçada. Eu preciso correr. Galerinha, pra poder dar tudo certo, já curte esse vídeo, por favor. Vamos arrumar, né? Eita, mamãe. A senhora já chegou? Espera só um pouquinho antes de entrar em casa, tá bom? Olha, garoto. Sai da minha frente, porque eu preciso usar o banheiro. Olha, garoto. Sai da minha frente, porque eu preciso usar o banheiro. Bora começar a arrumar isso daqui agora. E agora vamos mostrar o resultado. Eita, deu ruim. A mamãe tá chegando. Samuca do céu, não deixa a mamãe entrar em casa agora de jeito nenhum, velho. Gente, meu irmão, por que não? Porque eu esqueci de arrumar a sala. Eu vou correr lá dentro pra ajeitar. Enquanto isso, não deixa ela entrar. Não deixa. Tá, nossa. Beleza, então. Corre lá. Arruma a sala. Vai, 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 vai. Ai, que eu tô morrendo de dor de barriga. Meu, espero que os meninos tenham deixado aquela sala super arrumada. Nossa, que sala bagunçada. Eu preciso correr. Galerinha, pra poder dar tudo certo, já curte esse vídeo, por favor. Vamos arrumar, né? Eita, mamãe. A senhora já chegou? Espera só um pouquinho antes de entrar em casa, tá bom? Olha, garoto. Sai da minha frente, porque eu preciso usar o banheiro. Sinto muito, mamãe. Mas a senhora não vai passar daqui. Eu vou entrar em ponto final. Tá, nossa. Bora começar a arrumar isso daqui agora. Pronto. Terminei. Preciso usar o banheiro. Nossa, que sala linda e organizada. Meus parabéns, meu amor. Que orgulho, meu filho. Essa foi por pouco. Valeu, galerinha. Vai no banheiro.